Essa semana, a Nova Zelândia decidiu mexer de novo no vídeo de trabalho e eu vou explicar pra vocês o que mudou nesse vídeo. Roda a vinheta! Oi, oi, butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um pouquinho diferente, né, porque eu tinha outro vídeo em mente pra gravar, mas como surgiu essa mudança na imigração aqui da Nova Zelândia, eu decidi deixar registrada aqui no YouTube também. Quem me acompanha no Instagram já sabe dessa mudança. Eu postei por lá, postei o Peterson, né, que ele é consultor de imigração, ele é Immigration Advisor, que a gente chama. Então, ele explicou um pouquinho sobre essas mudanças lá no Instagram dele e eu repostei, repostei a notícia também que saiu aqui pelo país por lá. Então, se você não me segue no Instagram, me segue por lá, que eu tô sempre postando alguma coisa por lá e alguns Reels diferentes também. Não perde tempo, é de graça e me segue lá no Instagram também, gente. O que pegou todo mundo de surpresa foi a mudança no Accredit Employer Work Visa e foi nos níveis, assim, de Low Skill, que a gente chama, que são os níveis do INZSCO, que a gente chama em português, nível 4 e 5. Eu vou deixar também linkado aqui embaixo o que que é isso pra vocês. Então, tem um site que eu achei bem legal que explica todos os níveis, que é um jeito que a Nova Zelândia e a Austrália tem de ver, assim, nivelar, né, as profissões, as qualificações, enfim, para funcionários, para a gente que quer vir trabalhar nesses países. Então, eles têm toda uma categoria lá de níveis e esses são 5 níveis, nível 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, tem tanto de experiência que tem que ter, que tipo de curso tem que ter, se tem que ter segundo grau completo, mais experiência X, enfim, muda um pouquinho. Então, eu vou deixar linkado aqui embaixo do vídeo pra vocês verem o que é cada nível, tá? Mas mudou pra quem é no nível 4 e 5. E a Nova Zelândia fez isso porque eles estão numa busca maior para atrair imigrantes mais qualificados aqui pro país. Então, o que aconteceu é, deu um boom de imigração aqui pra Nova Zelândia, de muita gente Low Skill pra preencher vagas mais simples, digamos assim, principalmente depois do Covid, né, a gente ficou muito tempo fechado, a gente perdeu muita gente, estudantes, Working Holiday Visa, pessoas que vinham pra cá. E aí, isso afetou demais o país e aí eles fizeram umas mudanças pra atrair gente. Veio muita gente, principalmente pessoas da Ásia. E aí, tá dando um problema, assim, eu acredito, né, aqui pro governo. Então, eles decidiram fazer umas mudanças. O que pegou mesmo foi a mudança de proficiência de inglês. Eu tenho um amigo meu que é professor de inglês e ele recebe muitas dúvidas, né, as pessoas falam assim, não precisa de proficiência de inglês nem pra residência aqui na Nova Zelândia, o que é uma dúvida e algo bem errado, né, que as pessoas pensam, porque em 2021 foi feita a residência aqui na Nova Zelândia simplificada. Então, você poderia ter só o visto de trabalho por um período X, ganhar um valor X do salário, ou ter o seu emprego na lista, né, aqui na Nova Zelândia, que um desses tipos de coisas já era o suficiente pra você aplicar a sua residência e a residência ia bem rápido. E aí não precisava provar inglês, nada. Mas isso não é verdade. É, você precisa sim comprovar inglês, se eu não me engano, é 6.5 do IELTS, pra quem tá aplicando a residência, né, o principal. E agora vai ter também pro vício de trabalho. Eu acredito muito que estão fazendo isso, porque nesse boom que deu no ano passado de pessoas vindo pra Nova Zelândia, tá, assim, meio que se forma, vamos dizer, uns guetos de pessoas que ficam, né, vivendo ali, trabalhando e vivendo somente pra pessoas, é, vamos supor que falem chinês, ou que falem indiano, enfim. E aí eles não se misturam, não se inserem no país, e isso forma problemas no país no futuro, né, que é 10 anos, 15 anos, pessoas que têm qualificações mais baixas e também não falam inglês, então elas não conseguem ir no médico, não conseguem entender alguma coisa que acontece no país referente a leis trabalhistas, não conseguem se pronunciar, né, falar que alguma coisa está dando errado, não conseguem fazer nada. Então fica, tipo, vivendo, mesmo legalmente no país com visto, fica vivendo, tipo, num submundo, assim, aqui na Nova Zelândia, não vivendo na Nova Zelândia realmente. Eu acho que o governo tá querendo evitar um pouco isso, e dar um corte também na imigração, e trazer somente mais, é, o pessoal que é mais qualificado pro país, o que deu uma diminuída. A Nova Zelândia perdeu muitos, né, os holandeses no ano passado, e ganhou muitos imigrantes com low skill, né, pra profissões mais baixas. O que que vai mudar, tá, pra quem quer aplicar pro Accredited Employer Work Visa? Eles estão pedindo mais qualificação, mais experiência, e também vão pedir que as pessoas façam teste de proficiência de inglês. O que eles estão pedindo é o Wilds 4 geral, não acadêmico. Mas tem outras maneiras de fazer o teste de inglês, não precisa ser o Wilds, mas aí você vai ter que ver aí o equivalência do Wilds 4, nota 4. E se você fizer outro, por exemplo, o Cambridge, alguma coisa assim, tem que ser equivalente ao Wilds, nota 4. Então são essas as exigências agora, eles vão incluir inglês e também ter mais experiência e pedir mais qualificações. Agora eles vão ter que, eles estão falando que vai ter no mínimo, o mínimo requerimento vai ser que você vai ter que mostrar evidências de experiência e qualificação adicionais do que já pediam. Mas se você tiver na lista verde, que a gente chama, né, Green List, essas mudanças não vão ser afetadas, tá? Essa notícia pegou muita gente de surpresa. Também teve outras mudanças, tá? A lista é gigante, eu recebi aqui por e-mail. Eu e o Warren sempre recebem as mudanças da imigração por e-mail. Então eles mandaram aqui pra gente. Eu vou enviar pra vocês, no site da imigração tem também as notícias de tudo, né, que acontece de diferente. Então eu vou botar pra vocês aqui embaixo o site, bem certinho, com todas as notícias das mudanças. E vocês podem ler parágrafo por parágrafo, porque também mudou pra quem é empregador, quem é agora, às vezes, a credit employer, eles mudaram também alguns requisitos. Se você é uma empresa aqui na Nova Zelândia e quiser começar a ser uma credit employer, também mudou as regras pra essas empresas. Agora eu vou falar pra vocês algo pessoal, tá? Eu lendo as coisas e observando as notícias do país. Morando aqui desde 2007, no noticiário, tá? Todos esses 17 anos... Todos esses 17 anos, eu não vi tantas notícias com fraude, na notícia aqui da Nova Zelândia, como eu tenho visto desde a Covid. Todas essas mudanças que deu na imigração, algumas foram boas, obviamente pra nós que somos imigrantes, mas eu vi muitas fraudes. Então, na notícia aqui também saiu, que algumas pessoas tinham a residência, abriam empresa, prometiam empregos pras pessoas, eu acho que isso acontecia muito lá na Ásia. E aí as pessoas pagavam um valor prêmio, assim, sabe? Tipo 50 mil dólares, por exemplo, pra um trabalho aqui na Nova Zelândia, o que eu acho um absurdo. A pessoa pagar pra ter um emprego aqui na Nova Zelândia, ainda mais um valor alto desses. E aí teve pessoas que ganharam mais de 500 mil dólares fazendo isso, esses golpes. Fechavam a empresa e iam morar na Austrália, ou voltavam pro país deles. Então, cresceu muito esses golpes em vários países diferentes, até saiu a notícia sobre algumas pessoas do Chile, se eu não me engano, que tiveram problemas, né? Que pagaram uma fortuna pra vir pra cá. Tinham visto, mas aí não tinham trabalho, a empresa não existia, o trabalho não existia. E aí era mais simples, né? Porque a ideia da imigração era conseguir esses empregadores mais rápido, porque o país tava muito vazio, sem essas pessoas pra preencher essas vagas mais simples, né? Só que daí começou a acontecer esses golpes. A Nova Zelândia recebeu muitos imigrantes, se eu não me engano, no ano passado, a gente recebeu em torno de 126 mil pessoas novas pra morar no país, num país de só 5 milhões de pessoas. Gente, é muita gente que chegou aqui. E aí a imigração teve que dar um jeito de achar emprego pra essas pessoas. E por que que acontece? Quando você paga um valor prêmio, vamos dizer, 20 mil, 50 mil dólares pra ter um visto e um trabalho aqui na Nova Zelândia, você não tem. As pessoas fizeram empréstimos, devem muito dinheiro, e não tem como voltar pro país delas, né? Então tem acontecido bastante isso aqui. Eu acredito que a imigração agora tá tentando fazer essas mudanças, ser um pouco mais rígida, pra tentar diminuir esses golpes, né? Das pessoas que são acreditadas, empresas são acreditadas aqui, que era um pouco mais fácil, eu acredito, por ter tido mais golpes assim, né? Sempre tem, né, gente? Sempre tem pessoas que conseguem burlar as leis e fazer algo errado. Mas eu tenho visto mais a notícia desses problemas acontecendo, de pessoas tentando passar a perna nos outros, e isso não é legal, né? Porque das pessoas chegam aqui e não tem nada. E também pelo fato de ter muita... Muitas pessoas aqui que não estão falando o idioma, e aí como é que essas pessoas vão ter residência depois? Entende? Não pode falar, vou trabalhar na Nova Zelândia dois anos, sai depois, o que vai acontecer depois? Eu acho que eles estão tentando proteger nesse sentido, tentar atrair ainda mais pessoas qualificadas pro país, já que a Nova Zelândia também tá perdendo bastante quilos, e eu não sei se isso vai ser algo muito ruim pra quem tá planejando vir pra cá, né? Ou não, porque se você tá na Green List, eu acredito que ainda vai ser uma maneira boa de você conseguir vir pra Nova Zelândia, e conseguir a sua residência, e morar aqui, definitivamente. Me fale, depois que você leia os links, tudo aqui embaixo, volte aqui no vídeo, e me fale o que você achou, e essas mudanças de começar a testar inglês nas pessoas, se vocês acham uma boa, ou vocês acham aí que a Nova Zelândia tá passando muito pente fino, e talvez vai atrair nenhum imigrante mais pro país. Espero que vocês tenham gostado de saber dessa notícia, um super beijo, e até mais. Bye!